A Nintendo dominava o Japão em matéria de jogos eletrônicos no início dos anos 80. Mas os planos de seu presidente Hiroshi Amauchi iam muito mais além. Ele queria que a Nintendo dominasse o mundo. E o primeiro passo para isso acontecer tinha que ser a América. Mais precisamente os Estados Unidos. Mas como a Nintendo foi parar na América? Quem foram as pessoas responsáveis por isso? Quais dificuldades que a Nintendo enfrentou? E de quebra a gente vai saber como surgiu um mito. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Caramba, e pensar que tudo isso começou com uma história de amor. Antes de começar, queria informar que fiz uma playlist com vídeos só sobre a Nintendo. Não é necessário você ver um vídeo para entender o outro. Pois dividiu os vídeos em assuntos. No entanto, se você quiser saber mais profundamente sobre as pessoas envolvidas. Eu recomendo fortemente que depois você vá conferir essa playlist. Pois quando cito pela primeira vez um desses personagens importantes da história da Nintendo. Explico um pouco de quem foi essa pessoa. E encaixo no contexto. O mesmo eu faço com alguns fatos históricos da empresa. Beleza? Então confere lá. Vamos começar o vídeo. História de Romeu e Julieta. Para começar a contar a história de como a Nintendo foi parar nos Estados Unidos. É necessário que vocês saibam quem são as personagens principais dessa trama. Nesse vídeo serão duas pessoas. Yoko Yamauchi e Minoru Arakawa. Bem, vamos lá. Hiroshi Yamauchi, vocês sabem, que é o presidente da Nintendo. Ele teve duas filhas com a sua esposa Michiko. Para a história, só a mais velha nos interessa. Que se chamava Yoko Yamauchi. Hiroshi Yamauchi sempre foi muito severo. Principalmente com Yoko. E apesar de respeitá-lo e amá-lo muito. Tinha um ódio pela empresa que ele era presidente. Pois a Nintendo praticamente absorvia todo o tempo de seu pai. Por isso, jurou que nunca iria ter contato com a Nintendo. Nem queria se casar com alguém como seu pai. E muito menos depender de algum dinheiro vindo do seu pai, da Nintendo ou dos dois. Yoko é uma figura importante da história. Mas tem outra pessoa importante que a gente não sabe nada ainda. E precisamos conhecer mais. Então, vamos para ela. Bom, em Kyoto, na época, duas famílias dominavam a região. Como as mais poderosas e ricas da província. Eram elas, os Yamauchi. Que todos nós, a esse ponto, já conhecemos muito bem. E os Arakawa. Os Arakawa tinham como principal atividade o ramo de tecidos. Isso por gerações. Essas duas famílias não se davam muito bem. E o jeito de te explicar é bem simples. Ocorreu um episódio em que arranjaram um casamento entre um Arakawa e uma Yamauchi. Mas o Arakawa acabou desistindo do compromisso pouco antes do casamento. O que deixou um clima meio que de guerra entre as famílias. A empresa de tecido dos Arakawa teve os membros da família sempre como as pessoas que a comandavam. Nesse ponto, conhecemos Minoru Arakawa. Terceiro filho do patriarca da família. E como no Japão, por tradição, a empresa fica a cargo do primogênito. Ou seja, do filho mais velho. Minoru não tinha pretensão nenhuma naquela fábrica. O que foi ruim por um lado, mas benéfico por outro. Pois ele poderia seguir o caminho que quisesse. Por ser de uma família muito rica, pôde estudar fora e ser fluente em inglês. Além de ter um dom muito bom para vender uma ideia e quase sempre sem ter medo de arriscar. Depois de se formar, voltou para Kyoto para comemorar com seus familiares e amigos a nova etapa da vida. E havia uma espécie de baile na universidade local. E ele foi convidado para ir e decidiu ir. Yoko Yamauchi cursava nesse período o último ano de história inglesa. E uma colega a convidou para ir para esse mesmo baile. Mesmo sem ter vontade de ir, acabou acompanhando a sua amiga. Logo que chegou, um rapaz a convidou para dançar. Para não parecer rude, aceitou. Mas o cara estava bêbado e a rodopiava como uma louca. O que fez ela pedir socorro para a amiga para tirar ela de lá. E disse para ela ficar do lado dele, que ele era de confiança. Evidente que Minoru sabia que ela era uma Yamauchi. E Yoko sabia que ele era um Aracaua. A conversa que deveria ser apenas passageira foi se tornando permanente. E o que mais encantou Yoko foi que Minoru era um cidadão do mundo. Com ideias ocidentais. Divertido e falante. Exatamente o oposto de seu pai. Evidente que Hiroshi Yamauchi não concordou com o relacionamento. Mas também não adiantou nada. Eles se casaram e logo foram morar no Canadá. Pois Minoru havia se envolvido no empreendimento imobiliário. Esse empreendimento, que tomava 24 horas do dia de Minoru. Por vários motivos não estava sendo fácil de implantar naquele país. A essa altura, Yoko já engravidava e dava à luz a sua filha, Maki. Agora, imagina a situação de Yoko. Num país estrangeiro, com uma filha e o marido ausente. Parecia que ela repetia a história de sua mãe. Só que a quilômetros de distância. Isso a deixou extremamente deprimida. Em uma de suas férias, Yoko, Minoru e a filha voltaram para Kyoto. E Hiroshi Yamauchi viu que seu genro tinha qualidades. E como queria muito que a Nintendo chegasse ao ocidente. Ofereceu a Minoru ser representante da Nintendo no continente americano. O que foi negado veementemente. Pois Minoru sabia da fama de Hiroshi Yamauchi. E Yoko não queria depender da Nintendo e de seu pai novamente. Aliás, os dois desconfiavam das intenções de Hiroshi Yamauchi. Que afirmava que não iria controlar nada na América. A decisão seria de Yoko e Minoru. Ao voltar para o Canadá, as palavras de Hiroshi Yamauchi não saíram da mente do casal. Um misto de desconfiança com vontade de tentar. Afinal, seria uma empresa deles na América. Mas Minoru tinha um compromisso. E muito serviço com seu condomínio. No ano seguinte, Minoru conseguia implantar o condomínio no Canadá. E mais uma filha nascia nesse ano. E terminando seu projeto, a sua estadia no país também poderia estar no fim. Minoru e Yoko visitaram Kyoto novamente no início de 1980. Certa noite, após um jantar simples na casa dos Yamauchi. Todos se acomodaram em cadeiras de vime. Enquanto Michiko servia uísque. Yoko olhava pela janela que dava para o jardim. Que ela brincava na infância. E que agora lhe parecia um quadro atrás de um vidro. Hiroshi passou uma das mãos pequenas pelo cabelo. E voltou-se para Minoru. Que no início estava bem desconfiado. Logo ele falava em tom veemente e enfático. Ignorando a esposa e a filha. Levou duas horas para expor todo o seu plano. Minoru não se abalou quando Yamauchi declarou que o projeto dependia dele. Bebendo uísque, ele olhou para a esposa que nem se mexia. Sempre atenta em relação ao pai, desconfiada e temerosa de perder o marido para ele. Yoko se afligiu ao ver que Minoru se interessava pela ideia. Yamauchi garantia que a Nintendo era a líder incontestável da nova indústria. A de games. Minoru olhou para Yoko que finalmente começava a gostar de Vancouver. Sabia que ela era contra a ida dele para a Nintendo. Então olhou para o sogro que lhe serviu mais uísque e inclinou-se para frente. O negócio de videogames tinha potenciais que ninguém conseguiu explorar ainda. Observou Yamauchi. Seus investimentos em pesquisas e desenvolvimento compensaram. Pois os engenheiros agora adaptavam tecnologias de semicondutores baratas e já aprovadas para os novos produtos que viriam. Não vejo limites. Completou. Argumentou que Minoru não precisava deixar a América do Norte. Pois ele precisava da experiência que ele adquiriu lá. Além disso, seria livre. Seria o presidente de uma subsidiária independente. Generosamente apoiada pela Nintendo do Japão. Se conseguisse reproduzir nos Estados Unidos uma pequena parcela do crescimento da Nintendo no Japão, estaria no comando de uma empresa lucrativa. Ioco e eu discutiremos o assunto, declarou Minoru, se despedindo do sogro. Percebendo o entusiasmo de Minoru, Ioco viu que sua independência em relação ao pai corria perigo. Já se imaginava no meio de terríveis e intermináveis batalhas que surgiriam entre Minoru e Yamauchi. Temia que a tensão entre os dois homens prejudicasse o seu casamento. Quanto a Minoru, de fato a ideia o atraía, de montar uma nova empresa num setor na qual ele não sabia nada. Ioco percebendo que Minoru queria muito trabalhar para a Nintendo, cedeu. E decidiram que Nova York, centro das finanças e do comércio norte-americanos, parecia ser a melhor escolha para a sede da empresa nos Estados Unidos. Com dentes cerrados, Ioco deixou Vancouver em maio de 1980. Como primeira funcionária da Nintendo nos Estados Unidos, ela ajudou o marido a procurar um local para o escritório em Manhattan. Por fim, alugaram um conjunto no 17º andar de um edifício perto da Rua 25. Passaram a ir ao trabalho juntos todas as manhãs, deixando as crianças com uma babá. A primeira missão da Nintendo norte-americana era entrar no setor de fliperamas, que rendia 8 bilhões de dólares anuais e constituía, na época, a maior indústria de entretenimento dos Estados Unidos. Maior até que cinema e televisão. Mas a clientela era bem desconhecida. Adolescentes, na maioria. Antes de ir para os Estados Unidos, a Nintendo participava daquela onda lucrativa mais limitada. Por meio de uma sociedade mercantil, licenciava a firmas norte-americanas as máquinas de fliperamas produzidas no Japão. Assim, pegava apenas uma fração da renda das companhias que vendiam os produtos diretamente no mercado norte-americano. Minoru e Yoko passaram a frequentar as casas de diversão eletrônica à noite, paralisados diante das máquinas. Os garotos tinham as mãos coladas aos controles, os braços esqueléticos semelhantes a cordões umbilicais, unindo ser humano e equipamento. O casal japonês assistia ao jogo sobre o ombro dos meninos, até deixá-los meio constrangidos. Minoru queria que os meninos lhe explicassem o que atraía tanto num jogo, mas logo compreendeu que tratava de algo inexplicável. Os termos utilizados nas tentativas de descrição lembravam os modos íntimos de tratar as pessoas. Era como se o jogador e o jogo fossem uma coisa só. Outro fenômeno responsável pelo sucesso dos videogames era mais evidente. O som e a imagem estimulantes. Era preciso cativar o jogador nos primeiros 30 segundos. Nível de intensidade tinha que se manter por 2 minutos. Tempo em média de duração de uma ficha. A essa altura, se não era cativado, o jogador abandonava a máquina, sem olhar para trás. Caso contrário, se desafiado pelo jogo, gastaria fichas equivalentes a um jantar para 4 pessoas. Minoru contratava os garotos e os colocava para trabalhar num armazém caindo aos pedaços, cheio de ratazanas que alugava em New Jersey. O elevador de carga funcionava só de vez em quando e as portas viviam emperradas. Sem ar-condicionado, o lugar era úmido e gelado no inverno, virando um forno no verão. Para lá, seguiram os fliperamas provenientes do Japão e desembarcadas no porto de Elizabeth, em Nova Jersey. Uma das primeiras tarefas de Minoru foi formar uma equipe de vendas, pois a Nintendo precisava contratar grandes operadoras e distribuidoras de fliperamas em todo o país. Mas, nada mais lógico do que chamar uma dupla, a Allstone e Ron Rudd. Esses responsáveis pela venda de jogos Nintendo nos Estados Unidos nos últimos anos. Mas, aí você me pergunta, e Sui, quem eram Allstone e Ron Rudd? Allstone, ex-aluno da Loyal High School em São Francisco e da Universidade da Califórnia, queria muito ser jogador de beisebol, embora tivesse físico para ser jogador de futebol. Chegou até a jogar em uma liga secundária, mas então se formou em finanças e economia, e foi tentar vender linguiças, além de representar uma linha de navios a vapor. No fim, transferiu-se para o Vale do Silício, trabalhando para a Intel, uma das gigantes dos semicondutores. Ron Judd, da escola primária à faculdade, em Seattle, passou 14 verões trabalhando na empreiteira do pai, limpando terrenos para a construção de rodovias interestaduais. Trabalhou também num oleoduto no Alasca, a uma temperatura de 50 graus negativos. Em 1972, formado, transferiu-se para Nova York, onde prestava consultoria a Chase Manhattan Bank. Logo depois, seguiu para São Francisco, atuando como consultor numa pequena firma, junto a empresas de alta tecnologia. Stone e Judy conheceram-se na Universidade de Washington, trabalhavam na mesma fraternidade e abriram uma sociedade, uma franquia de business. Certa vez, compraram um enorme carregamento de vinho barato que uma firma local estava para jogar fora, e venderam aos estudantes. Depois de formados, encontravam-se algumas vezes para tomar uma cerveja e trocar ideias. Numa coisa, eles concordavam. Estavam fartos de trabalhar para os outros e queriam ganhar mais dinheiro. Em Seattle, montaram o primeiro negócio, uma transportadora chamada Chase Express. Ganhavam a vida recolhendo containers de uma frota no porto, quando um amigo de Judy ligou do Havaí com uma proposta. Não demorou muito, Judy estava no hangar de frete aéreo do aeroporto, reclamando um enorme engradado. Depois de tentar, sem sucesso, enfiá-lo na caminhonete e amarrou na capota. Em casa, na sala, abriu a caixa e viu algo semelhante a uma mesinha com uma tela de televisão no lugar do tampo. Tratava-se, segundo as fontes, da última novidade no Japão, perfeita para bares e pizzarias, onde os clientes gastavam moedas enquanto se fartavam de massa e cerveja. Na máquina, jogava-se o videogame Space Fever, produzido por uma empresa chamada... Nintendo. Daí em diante, comercializaram os arcades da Nintendo por todos os Estados Unidos, mas de forma não oficial. Minoru contratou Judy e Stone no fim de 1980, pedindo uma reunião. O encontro coincidiu com a primeira visita de Hiroshi Emauchi à nova subsidiária. Yoko temia que o pai se intrometesse nos negócios. Minoru esclareceu que pretendia importar as máquinas de fliperama direto para os Estados Unidos e esperar contar com a colaboração deles. Tratava-se de um acordo livre de riscos. Os dois permaneceriam independentes e teriam todas as despesas cobertas. O lucro por jogo continuaria mais ou menos o mesmo, de modo que ambos só tinham a ganhar. Judy e Stone afirmaram poder vender todos os games da Nintendo, desde que a qualidade melhorasse. O Space Fever e o Xerife tinham boa aceitação, mas esperava-se por um jogo arrasador, como o Space Invaders ou Pac-Man. E Emauchi ouviu e não disse uma palavra. Ao chegar em Nova York, era intensa sua compulsão por assumir o controle, embora não houvesse tido uma única discussão com Minoru. Em busca desse grande sucesso da Nintendo nos arcades dos Estados Unidos, Minoru apostou suas fichas num jogo chamado Radar Scope, um jogo de tiros simples em que o jogador encurralava um inimigo e o destruía. Era como se fosse um clone de Space Invaders. Minoru o testou em alguns pontos de Seattle, e os resultados foram até bons. O Radar Scope, concluiu, colocaria a empresa na rota do sucesso. Encomendou 3 mil unidades, pedido tão grande que comprometia quase todos os recursos da Nintendo of America. O navio carregado dos consoles, levou quase 4 meses para viajar até o Japão, ao porto de Elizabeth. Minoru já estava em pânico, pois o interesse pelo Radar Scope parecia cair, considerando que os jogos locais de teste permaneciam ociosos. Nem imaginava se conseguiria vender todo aquele carregamento. Aprendia da maneira mais árdua como eram volúveis os adeptos do videogame. O sucesso poderia durar só uma noite. Jogos consagrados como Pac-Man e alguns de tiro, agora clássicos, sempre davam bons retornos, mas não haviam como confiar em novos lançamentos. Quando chegou, o Radar Scope já parecia velho, e os jogadores contratados por Minoru para testar o jogo, relatavam o que ele não queria ouvir. O game era chato. Jude e Stone se empenhavam em divulgar o Radar Scope, mas os operadores que haviam indicado como potenciais compradores de dúzias de jogos adquiriram apenas dois, ou três, ou um. Isso fez Minoru abaixar o preço, mas continuava com um encalhe de mais de duas mil unidades. Afim de se manter à tona, Jude emprestou 50 mil dólares da tia, as economias todas da vida dela, imaginando que perdera tudo e que se estava endividado para sempre. Minoru estava desesperado. Ele relutava em informar a Yamauchi do problema, mas não tinha escolha. A Nintendo norte-americana se afundaria sobre o peso do Radar Scope. Yoko via seu maior temor se concretizar, um choque entre o marido e o pai. Após adiar muito, Minoru finalmente ligou para a Yamauchi, informando que o jogo não vendia e que a inexperiência da subsidiária da Nintendo se encontrava em dificuldades. Rosnando, Yamauchi retrucou que sabia que era um passo muito maior que a perna, com aquela encomenda enorme. E agora? O que fazer? Jamais teria produzido tantos jogos se ele não houvesse pedido. Todas as máquinas de fliperama eram muito parecidas por fora, um gabinete, joystick e uma tela. O que tornava o jogo único eram as placas-mães dentro do gabinete. Minoru pensou em repintar os gabinetes e remover os chips do Radar Scope e substituí-los por outro jogo. O problema é que não tinha jogo para substituir. Com voz triste, ele pediu ao sogro, por favor, faça um novo jogo urgente. Aos berros, Yamauchi descarregou toda a sua fúria, acusando o Minoru de inapto, dizendo que cometeram um grave erro ao julgar o caráter do Genro. Minoru, irritado e ressentido com arrogância, concluiu que deveria ter ouvido a esposa e mantido distância da Nintendo. Yamauchi consultou rapidamente os grupos P&D e constatou que os principais engenheiros e programadores estavam ocupados demais para tratar esse problema de Minoru, considerando que os Estados Unidos representavam uma porção infinitamente menor dos negócios da Nintendo. Ele achou que não justificava afastar um dos projetistas do seu trabalho atual. Minoru ouviu esses argumentos, mas desesperado, insistiu junto ao sogro até convencê-lo a destacar alguém para o projeto de urgência. Yamauchi encarregou Gunpei Yokoi de convocar um jovem aprendiz a quem mandara inventar algo. Mas ele não entende nada de videogames, observou Yokoi. Yamauchi declarou que não havia mais ninguém disponível. O escolhido não integrava nenhum dos grupos de engenharia, nem era engenheiro, mas tinha entusiasmo e ideias interessantes sobre como se deveria elaborar videogames. Quando soube disso, Minoru explodiu de raiva. Precisava de um jogo superior para salvar o negócio e Yamauchi punha um aprendiz inexperiente para o serviço. Por que o sogro o seduzira com a ideia de conquistar os Estados Unidos se pretendia sabotar a operação? Estava de mãos atadas. Qual o nome do aprendiz? Minoru limitou-se a perguntar. Shigeru Miyamoto, informou Yamauchi. Shigeru Miyamoto. Yamauchi queria que o jogo substituto fosse baseado no desenho animado Popeye, já que o filme estrelado por Robin Williams no papel do marinheiro estava sendo produzido. Só que 20 anos antes, a Nintendo, num surto de confusão de identidade corporativa, tentou ser fabricante de comida, um lamen, um macarrão instantâneo do Popeye. Assim, ele tinha contato para os direitos e Yokoi estava criando um título do Popeye para o segmento Game & Watch. Independente do resultado, poderia ser bastante para um jogo de fliperama. Yokoi e Miyamoto pensariam nos detalhes. Mesmo que o jogo fosse medonho, tinha um ótimo marketing. Contudo, Yamauchi descobriu que levaria anos para a Nintendo adquirir os direitos de um produto global, como Popeye, por exemplo, para os fliperamas. Se quisesse brincar com os meninos grandes, tinha que seguir as regras. Assim, nada de Popeye. No entanto, Miyamoto estava comprometido não com o personagem Popeye, mas com a história. Derrotar o vilão para salvar a garota. Tudo bem. Nada do herói chamado Popeye. Sem problemas. Miyamoto não o chamaria de Popeye. Nada de Brutus. Tudo bem. Brutus seria outra pessoa ou outra coisa. E Miyamoto gostava de ideia de batizar um videogame com o nome do vilão. Seria mais fácil inventar um bom nome para um grande gorila no papel de vilão, um gorila irritado que seria o antagonista perfeito. Um gorila grandão, zangado, bobo, que não deixava Olivia Palito, digo, qualquer outra moça, escapar. Miyamoto gostava de Donkey Kong. Afinal, ele havia escalado em Paristate e lutado contra o Godzilla. Miyamoto arriscou fazer uma tradução. Ele compreendia um pouco de inglês, mas nunca conseguia pronunciá-lo corretamente. Ele queria uma palavra inglesa para teimoso, já que o gorila era teimoso. Então ele pegou algo como um burro ou um asmo, que é Donkey. E aí nasceu o nome Donkey Kong. Miyamoto já tinha o nome do vilão, Donkey Kong. A história seria um homem corajoso enfrentando um grande macaco bobo para recuperar a garota. Um triângulo amoroso perfeito, reconhecendo que as ações e motivações eram mais importantes do que os nomes em si, a donzela em apuros seria apenas Lady, um artifício genérico para uma personagem. Nenhum herói tinha um nome de verdade, era um tal de Jumpman. Miyamoto pensou até em outros nomes, como Mr. Video ou apenas O-san, que é nome de meia-idade em japonês. Miyamoto passou a construir seu herói digital pixel a pixel. Como sugeria o nome, Jumpman pulava. Tratava-se de um salto fenomenal, desafiando a gravidade, a partir de uma posição vertical. Ele poderia elevar todo o peso corporal enquanto caminhava ou corria. Jumpman ultrapassava um obstáculo de tamanho similar a uma lata de lixo. Num desafio audaz ao controle de um só botão, Miyamoto inventou uma segunda atividade para o atlético Jumpman. Ele espalhou martelos pela fase e o Jumpman podia pegá-los tocando neles. Com o martelo, ele não conseguia mais pular, provavelmente por causa do peso, mas poderia derrubar os obstáculos com pancadas ritmadas. Agora com o botão de ação. O Jumpman, como todo o sprite móvel dos primeiros videogames, estava limitado a três cores. Os designers camuflavam o preto ao deixar alguns aspectos em branco, fazendo o sprite se mover num plano de fundo preto. A primeira cor de Miyamoto foi o pêssego para o rosto. Apenas um bloco quadrado de quatro pixels. E a mão, novamente, quatro pixels. Mais um quinto na lateral, servindo como dedão. O azul tinha dois propósitos. Nas botas, cada uma com sete pixels. Camisa e olho, de um pixel só. Era azul de verdade, mas no cabelo, ele substituía o preto. Miyamoto deu ao Jumpman um bigode cerrado, para que os jogadores pudessem saber onde o nariz terminava e começava a boca. Bastavam dois pixels, azuis, supérfluos, nas costeletas, para o Jumpman ter um corte de cabelo basto, como no começo dos anos 80. Deixar o cabelo no videogame realista é algo que é bem complicado, principalmente se o cabelo for azul. Assim, o Jumpman tem um boné vermelho. E como o vermelho completava a cota de três cores, as calças do personagem também teriam que ser dessa cor. Miyamoto pôde conferir ao Jumpman um macacão verossímil, uma bela pança, ainda mais para um saltador. Lady foi desenhada de forma diferente. Era para ser mais alta que o Jumpman, uma Barbie tendente a uma boneca do Andy. Seu cabelo solto era de cor laranja, um vestido rosa, justo, com barra enfeitada. Uma Olivia Palito, um pouco diferente. Donkey Kong em si era grande para realizar a ideia de Miyamoto de ter três personagens diferentes e misturados. Donkey Kong tem seis vezes mais pixels que o Jumpman, condizendo com o peso e tecnicamente vários sprites combinados no mesmo corpo. Mas e esse macacão? Quem usa esse macacão? Quem trabalhava na construção como carpinteiros, encanadores? Assim, Jumpman ganhou uma nova ocupação. Ele seria carpinteiro. Seus anos de encanador ainda aguardavam no futuro. Se Jumpman morresse, ele voltaria ao começo da tela, pronto para repetir o desafio do nível. Cada jogo criava três Jumpmans, três vidas como era o padrão nos jogos, ganhando outras com as pontuações mais elevadas. Havia um Q espiritual no conceito de um homem voltando da morte várias vezes sem fim para finalizar uma tarefa inacabada, enfrentando um monstro num ritual de pureza para o Jumpman ou impureza de certa forma. Isto é, sendo espancado e punido pela morte, digamos assim. O jogo de Miyamoto e quase todos os outros jogos de videogame desde então poderiam ser vistos dessa forma, como uma espécie de purificação. Tudo está ligado. Donkey Kong ficaria no topo da tela e o Jumpman tentaria subir. Os jogadores já estavam acostumados com inimigos na parte de cima. que melhor ambientação do que uma construção. Donkey Kong poderia atirar barris abaixo pelas estruturas de aço e o Jumpman teria que pular para escalar neles. As vigas mestras inclinadas, entre aspas, eram enfileiradas em níveis progressivos. Miyamoto deixou que o Jumpman escolhesse a escada para subir. A escada mais distante era a mais segura, mas demorava-se mais para chegar até ela. Isso dava aos jogadores uma escolha logo de cara. Tomar o caminho mais rápido e difícil ou fácil e lento. Esmagar os barris e saltar sobre eles renderia pontos, mas terminar logo também valia muito. Outra escolha, buscar a pontuação alta ou os barris ou tentar vencer logo o relógio. Miyamoto queria que a história evoluísse como uma perseguição. As perseguições requerem locais variados. Os quatro componentes da equipe de desenvolvimento estavam confusos. variações eram combinações das continuações. Por que tanta trabalheira no nível 2 com 5 andares e correias transportadoras? Quando 90% dos jogadores nem vão vê-la, sem mencionar o nível 3 com elevadores e molas e um tal nível 4 com o Jumpman destruindo rebites para finalmente derrubar o Donkey Kong. Tudo isso vinha da mente de Miyamoto e esses detalhes que tornavam o jogo especial. Havia uma introdução, um namoro animado e triste que estabelecia o relacionamento entre Jumpman e a Lady. Quando o Jumpman morria, uma melodia fúnebre tocava de quatro notas e quando o herói pegava o martelo, a trilha sonora celebrava como uma marchinha cheia de alegria. A música alegre era salpicada de tristeza e a triste de felicidade. e a tristeza e a tristeza Além disso, em vez de apenas uma tela introdutória conduzindo o jogo, Miyamoto queria ver a história animada depois que cada moeda fosse inserida. Donkey Kong, com a Lady na mão, subia até o topo da construção, ainda não inclinada, quando ele batesse o pé, a tela se transformaria, criando agora o familiar formato tracejado. Após o primeiro nível, Miyamoto queria e insistiu outra cutscene, na qual Jumpman e Lady ficariam brevemente juntos, antes que Donkey Kong a agarrasse novamente e subisse mais alto nas vigas. Do começo ao fim, Donkey Kong tinha 20 mil linhas de código, muito mais que o habitual. Equipamentos de som tiveram que ser acrescentados para que o áudio funcionasse. Porém, Miyamoto havia composto a música digitalmente. Ela ocupava uma fração do espaço de um clipe, muito mais curto do que um som digitalizado. Simplesmente um gênio. De volta aos Estados Unidos. O Radar Scope só caía a cada dia. Um dos lojistas que esperava ansioso pela nova máquina japonesa, quis ser o primeiro a testar o jogo. Logo que foi instalada, ficou por dois minutos e sentenciou. É, vou ficar só com uma. Não gostei muito dessa. Minoru realmente achava que a Nintendo iria acabar nos Estados Unidos logo no seu início, pois tudo estava indo de mal a pior. Até que chega pelo correio a nova placa do jogo, feita pelo novato que seu sogro havia designado, Shigeru Miyamoto. Logo que chegou, imediatamente pediu para o técnico instalar. Chamou o Judy Stone. A máquina foi ligada e surgiu na tela de apresentação o nome Donkey Kong. Um olhou para o outro, Stone praguejou e resolveu experimentar a novidade. Achou um desastre. Dois mil Donkey Kongs eram piores do que mil Radar Scope. Pra mim chega, declarou ao Stone. E foi embora. Preocupado, Minoru reclamou junto a Yamauchi, que não demonstrou a menor compaixão. Implorou pelo menos que o nome do jogo fosse mudado, mas sem sucesso. Minoru não tinha escolha se não tentar vendê-lo. Judy, relutante, aceitou o desafio e convenceu Stone a cooperar. O único fato promissor, em meio a todo aquele desânimo, foi que o rapaz que testava as máquinas começou a jogar Donkey Kong e não parou mais. Tiveram que arrancá-lo de lá para que ele voltasse ao trabalho. Antes que a Nintendo iniciasse a produção em massa dessas novas placas, a equipe norte-americana tinha que passar para o inglês a introdução em japonês que aparecia na abertura. A equipe da Nintendo of America reuniu num canto do depósito e tomou duas mesinhas. Depois de providenciar uma tradução simples da história, começaram a procurar os nomes para os personagens. Minoru batizou a princesa de Pauline, em homenagem à esposa de um dos funcionários, que se chamava Polly. Tentavam decidir como chamar o gordo carpinteiro de boné vermelho, até que alguém bateu à porta. Minoru atendeu. Era o proprietário do depósito. Na frente de todos, o homem reclamou do atraso do pagamento do aluguel. Minoru, envergonhado, prometeu que pagaria sem demora. E o homem se foi. O proprietário se chamava Mario Segale. Então decidiram. Mario! Super Mario! Assim, o que no Japão era Jumpman, nos Estados Unidos era Mario. O Spot Tavern, próximo a Nintendo, Era um pequeno estabelecimento mal iluminado, que servia hambúrgueres gordurosos, batatas fritas e choppies com cópios altos. Lá no fundo, bem no canto, havia uma máquina de fliperama. Depois de convencer o dono do bar a instalar um Donkey Kong nela, Ron Rudy levou uma máquina num carrinho, colocou-a junto do fliperama e ligou. Quando voltou à noite para verificar a caixa de moedas, encontrou 120 moedas, totalizando 30 dólares, uma quantia fenomenal. Achando que era uma aberração, voltou às 10 da noite e encontrou 35 dólares. Decorrido mais 24 horas, haviam mais 36 dólares. O dono do spot encomendou mais Donkey Kongs, pois as pessoas já formavam filas para experimentar o primeiro jogo de Shigeru Miyamoto. A equipe da Nintendo of America, em especial Stone, reconheceu a contragosto que Yamauchi estava certo. Minoru respirou aliviado. Demorou mais de seis meses para converter 2 mil radarscopes encalhadas em Donkey Kongs, mas o jogo se tornou um sucesso em pouco tempo. No segundo ano, faturou mais de 100 milhões de dólares. Com o aumento da popularidade do jogo, até a Taito, a empresa japonesa dona de Space Invaders, quis comprar os direitos de Donkey Kong, por uma quantia exorbitante. Quase todo mundo aconselhou Minoru a aceitar a proposta. Ele passou dias pensando, até que telefonou para Yamauchi. O sogro, embora achasse que era melhor vender, declarou que apoiaria o genro em qualquer decisão. A Taito recebeu a resposta de que os direitos não estavam à venda. Os 2 mil Donkey Kongs foram vendidos, para o espanto da Nintendo of America. Minoru ligou para Yamauchi e encomendou mais milhares de unidades. A Nintendo norte-americana crescia. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Sabia dessa história? Tem alguma coisa que você queira completar que eu não falei? Mas, em todo caso, a história é fantástica, não é mesmo? Me fala aí nos comentários. Ah, e não esquece de me seguir no Instagram e no Twitter. Lá tem conteúdo extra e exclusivo para quem me segue. Arroba Vitor Isui. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Opa, ainda bem que você está aqui. Esses vídeos da história da Nintendo tem uma playlist. Eu vou deixar ela aqui do lado para vocês verem. Aí você pode entender melhor toda a história da Nintendo até agora. Também vou deixar outro vídeo do canal mais recente. Então, se você quiser, dá uma clicada e vê o conteúdo. E se você gosta do nosso canal, nos apoie sendo membro do canal. Então é isso. Valeu!